Aí galera, me levantei de quatro e meia da manhã Pra dar uma geral aqui Tirei os berguiontes, o cara levou e ficou a surgir Agora tô dando uma geral, soltei as galinhas tudinhas, as galinhas saí Comendo o que for de achavã tolandre E ali é o Chico doido 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 E ali é o Chico doido